Hoje vamos aprender a resolver uma questão da espécie sobre o número fatorial. O número fatorial pode ser, por exemplo, 3, exclamação no final. Esse 3 exclamação no final é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simples assim. Nesse caso aqui, é organizar essas letrinhas aqui. Bora começar resolvendo aqui. E aqui embaixo tem 1. Então, n ao quadrado vezes n menos 2 fatorial, vezes, agora bora resolver, 1 vezes n é n, 1 vezes n é n, menos n, 1 vezes 1 é 1, beleza? Igual. Vai embora esse quadrado com esse n aqui. Então agora só reorganiza. n vezes, coloca esse na frente, n menos 1, vezes esse aqui, n menos 2 fatorial. Quando o número está escrito assim, quer dizer, então, que ele é o n fatorial. n fatorial, letra A de Aleluia.